Ela vai e fica... Ai, Manu. Ah, Manu. Manu, já ir na sapato, Manu. Ai, te diga. Você se viu na cidade? Eu vim. Ele tem um problema, você leva? Não me... Ai... Ai... Ai, nossa... E ai, Shopee. Mais bonitinho, bonitinho, sai. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Miquem. Eu vou soltar vocês no vídeo. Vai começar. É na casa do... Miquem. Quer festar? Vai começar. E as palavras? Mista. Mista. Musca. Põe as palavras do Mickey. Vê se machuca. Mista. Mista. Ah, Tio James fala. Ah, Tio James. Ah, Tio James. Ah, Tio James. Como que é a música? Mista. Música. Vai. Vai, vamos cuac block. Vai. Vamos for comer. Mista. Música. Ai seu didio. Ficou, didio. Ficou, pegou, 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 pegou. Mista. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. É, man Beneu. E aí, gente?